Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Pra quem não me conhece ainda, cara, eu sou o Taru, o famoso... Ah, Tarebum! Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso pra vocês. Dessa vez, um videozinho de dicas pra quem é iniciante aí. Não só iniciante, cara, mas serve pra todo mundo, porque muita gente tá pecando aí, hein? Tá vacilando feio. É o seguinte, cara, pra você que tá iniciando no CS aí, primeiramente, você vai deixar o like no vídeo aí, vai se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos. Vamos ajudar isso naquele pique. E, rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho um canal que eu faço vlogs. Tô começando a fazer vlogs agora, trazendo meu dia-a-dia, trazendo uns negócios da hora pra vocês. Então, corre lá no nosso canal de vlogs e ajuda a bater mil inscritos, cara. O canal vai tá na descrição do vídeo aí. Ajuda lá, porque tamo chegando quando eu espero a porta, família. Fechou? Cara, se você tá iniciando no CS agora, existem algumas coisas que você precisa aprender pra conseguir chegar chegando e abrir duro e dar firme nesse jogo. O que é abrir duro e dar firme? Abrir duro e dar firme é abrir duro e dar firme. Rapaziada, a primeira coisa é a sua movimentação. Eu martelo nisso todas as vezes que eu vou dar dica, porque vocês falham nisso. Como que você deve movimentar no jogo? Sempre andando de lado. Por exemplo, com os bonecos, olha. Andando mais de lado. Mas quando que você anda de lado? Quando você vai abrir ângulo, quando você vai chegar somando com algum amigo seu, quando você vai tocar tiro, qualquer coisa que role uma tocação de tiro. Por exemplo, coloquei até o tecladinho pra você ver como é que eu tô movimentando. Eu estou vindo reto. Estou vindo reto. Só que aí eu vou chegar na caverna, eu vou vim de lado. Tipo assim, eu tô chegando próximo aqui, eu posso abrir o ângulo. Então eu venho de lado. E daí, pra continuar, não tem como ir de lado. Por quê? Não, eu vou acabar batendo, né? Então, nessa situação eu uso o W. Aí um pouco antes de abrir, eu vou de lado. Aí eu vou de lado. Você vê que de vez em quando eu vou dar uns cliques no W e tudo. Pra poder dar aquela reposicionada e depois ir de lado. Só que o que pega, rapaziada? Não precisa só ir de lado também, né? Às vezes você vai ter que usar um W e tudo, por exemplo. Aqueles cliques no W. Aqui eu tenho que usar o W, por exemplo. Aí não é que eu vou abrir? De lado e tudo. Ou então, você pode movimentar também, muitas vezes, é usando o WA e o WD. Mas, no final, você tem que movimentar andando de lado, entendeu? Por exemplo, vamos fazer um caminho pra B aqui, olha. Nossa, eu vou avançar na B. Eu tô no W, entendeu? W, W, W. E tudo. Sempre no W. Só que aí, começa a chegar próximo dos locais de trocação de tiro. Aqui, olha. Vou chegar no tapete. Aí aqui, eu começo a vir de lado. Abri o ângulo de lado. Abri, não vi ninguém. Vou no W. Abri, não vi ninguém. Abri, não vi ninguém. Aí eu uso o W pra dar umas consertadas. Às vezes, eu uso o W só pra poder... Tipo assim, como fica meio sem espaço e tudo, eu tenho que dar aquela usada no W. Mas o foco é sempre ir de lado. Porque... Por que você tem que ir de lado? Porque quando você vai no W, você não consegue fazer uma coisa que é o seguinte. Frear o seu boneco. E você fica fácil de ser acertado. Quando você vai reto na tela de alguém, a pessoa te acerta com facilidade. Entendeu? Quando você vai de lado, você passa muito rápido. E daí ela não consegue te matar. E fica mais fácil de você acertar tiro. Só que um detalhe. Quando você vai no W também, você não consegue frear o seu boneco. O freio do boneco é uma coisa muito essencial pra você ganhar a tocação. Muita gente erra tiro no jogo porque não sabe frear corretamente. Como que você vai frear o seu boneco no CS? Só avisar pra galera tembosa de plantão aí, que no CS só tem uma única maneira de frear o boneco. A pessoa pode falar, ah, mas eu faço desse jeito. E dá certo. Pode dar certo. No seu nível baixíssimo. Se você pegar cara bom, vai dar errado. Então não se baseie pelo nível baixo que você está. Se baseie pelo cara bom. Entendeu? Pois todos os profissionais só freiam dessa maneira. Como que você vai frear o boneco? Você está no A, solta o A e dá um tapa no D. Tem que dar esse tapa. Esse tapa é o freio. Porque se você não der o tapa, eu tô no D. Eu solto o D e atiro, o tiro espalha. Entendeu? Eu tô no A e solto o A e atiro, o tiro espalha. Entendeu? Aí por exemplo, ah, mas eu posso segurar o A e o D junto? Não, não pode. Se você segurar o A e o D junto e atirar, olha, o tiro espalha também. O momento certo que você clica, ele espalha. Olha a escorregada do boneco. Olha lá, ele continua escorregando, olha. Aí quando você faz o freio da forma correta, entendeu? Ele não escorrega, ele para instantâneo. Entendeu? Aí quando para instantâneo, o tiro não espalha. Até de longe, ó. Entendeu? Parei certinho, o tiro não espalha. Parei errado, o tiro espalha. Tortinho igual o meu olho. Pode ficar de boa, rapaziada. Que com o passar do tempo, vocês vão conseguir fazer isso daqui, por exemplo. Isso é quando você tem um domínio muito perfeito desse freio. Tanto que se eu fizer da forma errada, olha. Olha as escorregadas gostosas que ele dá, entendeu? É diferente. Mas aí o pessoal fala, Taru, e se eu quiser usar o Ctrl? Nossa, eu estou no Ctrl aqui, eu quero frear usando o Ctrl. Não pode também. Na verdade, poder ainda pode. Dá para dar aquela consertada. Mas aqui, se você estiver correndo com o seu boneco. E você apertar, ou segurar o Ctrl para atirar, o tiro espalha. Ainda estou aqui, ó. Estou correndo. Aí na hora que eu vejo o cara, eu seguro o Ctrl. O tiro espalha. Vamos de novo, ó. Estou correndo. Aí na hora que eu vejo o cara, eu seguro o Ctrl. O tiro espalha. E daí, como que você tem que fazer? Você também tem que frear, cara. Você tem que frear e agachar ao mesmo tempo. Tipo assim, olha. Você freia e agacha. Entendeu? Está correndo. E o cara freia e agacha. Daí, seu tiro não espalha. Para os temores de plantão. Cara, não existe outra forma. Isso aqui não é valorante não, entendeu? Isso aqui é CS. Não tem como você frear segurando as duas teclas e nem soltando a tecla. Isso não vai frear, cara. Você pode até soltar a tecla quando você está andando devagarzinho assim no shift. Entendeu? Aí você só solta. Aí ele não tem velocidade para espalhar, entendeu? Mas, cara, qualquer forma que você vai abrir. Qualquer forma. Cara, eu estou parado. Vou abrir o ângulo. Tem que frear. Vou abrir o ângulo. Tem que frear. Estou correndo. Tem que frear. Qualquer situação, cara. Você tem que frear. Entendeu? Não existe exceção. Beleza. Vamos partir para o próximo passo agora, que é a questão do posicionamento de mira, cara. O posicionamento de mira é algo muito importante para você ganhar uma trocação. Você tem que fazer um combo no final de tudo, entendeu? É combar. Como que você vai posicionar a sua mira? Primeiramente, é a altura da sua mira. Como que você vai deixar essa altura? Você percebe, rapaziada, que é o seguinte. Durante a partida, a altura vai mudando de acordo com o lugar que você está. Por exemplo, se eu estou num chão reto aqui, ó. Reto. Então, eu deixo nessa altura. Porque é a altura do pescoço. Ele vai dar HS da mesma forma. Entendeu? Só que, por exemplo, você vê a pessoa que o chão aqui já desce. Aqui, já muda. Qual por exemplo, se eu deixar aqui, nessa altura. Aí eu vou lá, ele diminui. Aí vamos supor, vamos colocar o boneco na altura, olha lá. Olha lá, ele já diminuiu bastante a altura, entendeu? Então, você tem que toda hora ficar ajustando a altura da sua mira para a região que você está. Ah, mas vamos dar uma dica boa. E se o local não for tão reto assim, Taru? E se o local for realmente, mano, de baixo para cima e de cima para baixo? Você percebeu, rapaziada, que é o seguinte. Você percebe que o bote está mais para frente aqui na madeira. Se ele está mais para frente, olha como é que a altura é da cabeça. Agora, se ele for lá para trás... Olha, ele foi lá para trás. Aí a altura já muda. Já não está mais na altura. Eu não sei se ele vai abrir para frente. Por exemplo, o cara vai abrir palácio. Olha que legal. Vou deixar a mira aqui. E o cara vai abrir palácio. Só que pela frente, ó. Ele abriu mais colado. Se ele abriu mais colado, você vê que a altura está ali em cima. Entendeu? Se ele abriu mais lá atrás, você vê que eu já fico mais com a altura na cabeça dele. Entendeu? Então, como é que eu vou saber a altura do cara? Então, você vai ter que deixar a sua altura sempre de um jeito que deixa no corpo dele. Você vê que se eu deixar aqui, rapaziada, dessa altura, por exemplo, não está na cabeça se o cara vier para frente aqui, olha. Entendeu? Mas, se você atirar mesmo no peito dele e tentar jogar para a cabeça, você ainda acerta. Agora, se você deixar muito alto. Por exemplo, deixei alto. Deixei muito alto. E daí o cara, ele pega e abre lá atrás. Entendeu? Para você descer sua mira e atirar, você não vai acertar tiro. Entendeu? Agora, se você já deixar aqui embaixo e mesmo se ele abrir na frente, você vai acertar o peito dele. Ainda assim, vai dar dano. Então, até você ajustar, você consegue acertar. Se você estiver lá em cima e tudo, até você mirar nele, você não vai acertar tiro, porque você vai acertar fora. Então, se você está em locais, por exemplo, o local é aqui em cima. O cara, se ele estiver na frente, a cabeça fica aqui. Mas, se ele estiver lá atrás, a cabeça é aqui. Então, você deixa sempre aqui, por exemplo. Nossa, eu quero deixar a mira aqui, olha. Eu quero matar o cara da caverna. Se o cara estiver na caverna, olha que interessante. Se ele abrir lá atrás, eu miro no pé dele. Se ele abrir lá na frente, eu miro na cabeça. Entendeu? Mas, eu não sei se ele vai abrir lá atrás ou na frente. Então, rapaziada, deixa a mira padrão aqui, nessa posição. Porque na onde ele abrir, você faz ajuste. Entendeu? O ajuste é o quê? Se ele abrir lá atrás, olha. Ele vai abrir lá atrás. Aí, você ajusta e mata. Se ele abrir aqui na frente, vamos supor, se você já deixa lá em cima. Mas, ele pega e abre aqui na frente. O ajuste é difícil, entendeu? Porque você vai ter que realmente deixar a mira do cara para acertar. Nessa daqui, você ainda consegue ajustar atirando. Vai acertar de qualquer forma, porque vai acertar no corpo, entendeu? Então, sempre posiciona a sua mira de uma forma assim, ó. Aqui, não importa onde ele abrir, vai estar no corpo. Entendeu? Isso influencia bastante. E você tem que ficar o tempo todo subindo e descendo a sua mira. Por exemplo, vou abrir caverna. A altura está nessa altura aqui. Aí, na hora que tem a escada aqui, ó. Eu vou subindo a mira, porque é a escada. Porque, ó. Não importa onde ele pode estar na escada, rapaziada. Se ele estiver aqui, olha. Se ele estiver aqui, eu vou subindo de acordo com o negócio dele, olha. De acordo com ele, entendeu? Aí, eu subi. Aí, eu vim para cá. Aí, na hora que eu vou indo, eu vou descendo a mira. Toda hora, você tem que ficar lembrando. E combando com a movimentação. É muita coisa ao mesmo tempo, mas você tem que dominar, cara. Não é tipo assim, nossa, eu não quero dominar isso não, mas eu quero jogar CS. Ou você joga CS, ou você não domina isso. Os dois não existem, entendeu? Isso aqui é básico do básico do básico do básico. Tem que ter dominado. Ah lá, tem que reajustar. Aí, eu desci a mira. Aí, eu vou mirar para o Diago. Você vê que eu subi. Tá ligado? Aí, eu vou mirar na liga. Eu desci. Aí, eu vou mirar no L. Eu subi. Aí, vai descendo e subindo. Tem que ficar feliz aqui toda hora. E você tem que acostumar, rapaziada, a movimentar e mexer essa mira ao mesmo tempo. Pois é o seguinte. Quando você vai abrir um ângulo... Cara, vou ensinar uma truque. Vamos supor, você não conhece o mapa. Eu não conheço a Mirage. Como é que eu posso abrir ângulo? É só você abrir e seguir na quina, assim, ó. Entendeu? Você vê quina, assim, ó. Fica seguindo assim. Entendeu? Mas você tem que abrir, cara. Movimentando e mexendo o mouse ao mesmo tempo. Entendeu? Tem que ficar abrindo assim, ó. Só você faz isso aqui, ó. Andando de lado e seguindo a quina. Só de fazer isso aqui, rapaziada. Você já mata boneco pra caramba. Entendeu? Isso é pra poder facilitar a vida de quem tá iniciando. Só que a maneira correta que você tem que abrir um ângulo... Você tem que abrir mirando na posição. Combina com a sua altura. Combina com tudo. E, por exemplo, eu quero abrir mirando... Aqui, olha. Nessa posição. O cara pode estar lá. Coloquei o bot lá, rapaziada. O bot tá aqui, ó. Esse aqui é um ângulo que eu quero abrir. Então, rapaziada. Você sabe que o ângulo tá mais ou menos aqui, olha. Aqui. Coloquei pela parede, ó. Pelo menos aqui. Guys, você tem que mirar. E mirar certinho no local. Mais ou menos no local. E abre duro e para. Entendeu? É um combo de você abre e para o seu boneco. Isso vai fazer você ganhar tocação, entendeu? Só que o detalhe, velho, é que é o seguinte. Muita gente comete esse erro, que é o seguinte. A posição é aqui. Imagina ela atrás da parede. Aí a pessoa mira aqui. Tá querendo chegar na posição com a movimentação, entendeu? Quer correr muito, assim, ó. Tá ligado? Quer fazer assim, ó. Entendeu? Não, a posição tá aqui. Uma dica que eu dou pra você é você abre e mira. Olha, eu tenho que mirar aqui, olha. Aí você fecha como se você estivesse acompanhando. Aí você vai falar, ó, é mais ou menos aqui. Aí você abre. Entendeu? Aí você já sabe o local. Coloquei o bot no CT. Aí, olha. Nossa, a posição é aqui no CT. Eu vou fechando devagarzinho. Ó, a posição é mais ou menos aqui. Você vê que eu vou acompanhando aqui, ó. É aqui. Aí você abre e toma. Você não precisa abrir 100% mirado, bonitinho. Entendeu? Você pode, vamos por ser, eu mirei aqui, ó. Eu abri meio errado. Só que aí você arruma e atira. Fica mais ou menos assim, ó. Entendeu? Aí você arruma e atira. Mais ou menos isso. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos que é pra vocês entenderem mesmo. Entendeu? Eu sei que muita gente não costuma ter tanta paciência pra entender vários exemplos. Mas é necessário. Eu já fui assim. Ó, coloquei o bot aqui na liga. Então, se eu quiser abrir pra liga. Por exemplo, eu tenho que já, pra você falar, eu tenho que mirar mais ou menos aqui, ó. A liga aqui. Então eu miro e abro. Aí eu abro com a mira certinha. Só que se você mirar assim, você não vai conseguir abrir, olha, nele. Aí você acaba correndo muito e morrendo, entendeu? Então é o seguinte. Ó, a posição é aqui. Então eu fecho. Ó, é mais ou menos aqui então que eu tenho que abrir. Um. Aí abre duro e mata. Entendeu? É assim que você vai pegando noção. Você abre. Ó, abre. Eu tenho que abrir mirada aqui, rapaziada. Eu vou fechar. Fechei. É mais ou menos aqui a região. Aí você vai abrir duro. Precisa pegar uma noção boa. Porque muita gente mira muito pra dentro da parede. Ou mira muito pra dentro da parede assim. Aí depois abre todo errado. Ou mira muito pra fora. Porque assim, mira assim, ó. Entendeu? Parece que a posição é aqui. Aí a pessoa mira assim, ó. Entendeu? E acaba errando. Não, você tem que aprender mesmo onde é que você tem que mirar, cara. Ou então no final você fala, só faz aqui, ó. Você vai seguir na quina. Porque aí você consegue dar uma limpada legal. Entendeu? Aí na hora que você vê o cara, você para. Esse de seguir a quina é muito usado pra quando você vai abrir um pixel correndo. Entendeu? Ah, eu quero, mano. O cara pode estar em qualquer lugar. Eu quero passar correndo que nem um jato na tela dele. Então, eu vou abrir ele correndo. Eu tô vindo aqui correndo. Aí na hora que eu vou abrir, eu faço assim, olha. Entendeu? Aí na hora que eu te ver, o cara separa e atira. E essa abertura correndo exige muito freio, entendeu? Agora, complementando com essa questão da abertura de ângulo, rapaziada. Pra você abrir um ângulo, você tem que abrir, frear e depois atirar. Porque muita gente faz isso aqui, olha. Tenta chegar atirando. Entendeu? Não é pra chegar atirando. Não chega atirando. Você vai vir aqui, ó. É lento mesmo. É pra ser lento na sua tela. Na sua tela, devagar. Abre primeiro, freia e depois atira. Entendeu? Você vai perceber que o problema não é só a mira. Isso aqui, o título é pra iniciante, mas é pra todo mundo, entendeu? Eu falei que é pra iniciante, mas isso aqui é pra todo mundo. Cara, você vai perceber que numa abertura de ângulo, você tem que abrir primeiro e depois atirar. Com calma. Entendeu? Tipo assim, ó. Entendeu? Cara, você viu como é que foi lento? Foi tranquilo. É pra ser assim. Não é pra ser rápido. Ah, mas quando o cara abriu na minha tela, apareceu muito rápido. Na sua tela, apareceu rápido. Na tela dele foi desse jeito. Entendeu? Na sua tela, foi rápido. Na tela dele foi lento. Então, aceitem isso. Abra um ângulo duraço, freia. Toma. Entendeu? É desse jeito. Abra com calma. Se você for abrir correndo, tem que ter mais calma ainda. Nossa, eu quero passar rasgando nessa caverna. Aí, ó. Aí você vem aqui, ó. Você viu a calma que eu tive? É bem calminho mesmo. É pra ser calmo. Não é pra ser desesperado. Não chega atirando. Abre primeiro e depois atire. Beleza. E agora? Pô, taru, vi que você abriu aí, mas teve um controle do spray da hora. Cara, você percebeu que eu só fiz uma coisa. Não inventem moda. Não precisa ficar inventando tanta moda. Pra você abrir duro e dar gostoso, tem que fazer o seguinte, cara. Como é que você vai controlar esse spray? Eu só puxei assim, ó. Eu só fiz esse movimento, ó. Eu só... Tá ligado? É bom usar o boneco assim, olha. Você atira descendo pra perna direita. Só isso. Entendeu? No final, eu só faço isso. Só com detalhe. Olha, não é assim, né? Nas instâncias. Se eu estiver perto, eu atiro descendo assim, ó. Entendeu? A bala pode descer, rapaziada. A bala pode descer pro corpo. Mas a bala não pode subir, entendeu? Não deixa ela subir. Muita gente faz isso aqui, ó. Não deixa ela subir. Ela pode descer, mas nunca subir. Mas, assim, nessa distância, eu posso usar até a perna. Só que nessa distância, eu não posso usar essa referência da perna. Lembre-se, o movimento, ele é o mesmo. Aqui, ó. Um. Esse é o movimento. E daí, quando eu estiver longe, o movimento seria até aquele. Olha, é o mesmo movimento. Só que a única coisa que mudou foi o tamanho do boneco. Mas o movimento é o mesmo, ó. Aí, eu vou muito longe. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Entendeu? O movimento é o mesmo. Eu vou abrir duraço. Entendeu? Pronto. Não precisa complicar muito esse movimento. Entendeu? E daí, tropa. Olha uma coisa interessante. Vocês perceberam que nesse vídeo, eu não ensinei pra vocês nem a estrifar e nem a fazer utilitário. Por quê, cara? Porque se você não é bom no CS, não é porque você não sabe fazer utilitário ou porque você não sabe estrifar direito. É porque você não sabe fazer a mecânica de tocação de tiro, que é mirar, abrir duro, parar o boneco, atirar. Você não sabe fazer isso. E agora, vamos complementar o detalhe. Eu ensinei pra vocês como é que você abre duraço e mata o cara. Só que vamos ensinar pra vocês como que você marca. Como que eu vou ganhar tocação marcando? O CS2 não vai deixar você ter o luxo de ficar parado mais. Quando você vai marcar o ângulo, rapaziada, você vai ter que fazer o trick do donk, que é o seguinte. Eu quero marcar a caverna. Você não vai ficar aqui, olha, agachado, parado. Eu quero marcar a liga. Você não vai ficar assim, olha. Ou desse jeito, ou fechado. Muita gente tem uma mania de marcar o ângulo fechadinho assim. Você não vai marcar o ângulo assim, parado, ou assim, guys. Não vai mais, entendeu? E você vai marcar o ângulo como? Assim, olha. Vai, volta. Desse jeito, olha. Você não pode se dar o luxo de ficar parado mais, entendeu? Não pode. Por quê? Porque no jogo, galera, a vantagem é de quem abre o ângulo, não de quem marca. E quando você faz esse vai e volta, assim, olha. Quando você sente o vai e volta, você tira essa vantagem que o cara tem na abertura e transforma em uma vantagem pra você. Porque aí, no momento que ele abre, você fecha e abre. Aí a vantagem da abertura se torna sua, entendeu? Então, você fica aí. Vai e volta. Vai e volta. E é com calma. É pra ir e voltar mesmo, entendeu? Não é pra ficar aqui, olha, igual um desesperado. É com calma, entendeu? Vai e volta. Aí, na hora que você vê o cara, abridura e mata, entendeu? Aí é assim que funciona. O donk tá abusando muito disso. Por isso que ele tá destruindo todo mundo, entendeu? Mas beleza. Vai marcar o ângulo, não fica parado mais. Fica em movimento, entendeu? Sempre em movimento. Aí na hora que você vê o cara, você para e atira. Entenderam, rapaziada? Galera, esse vídeo foi um vídeo focado pra você acertar mais tiro. Você não vai evoluir aprendendo utilitário. Você não vai evoluir aprendendo tática. Você não vai evoluir aprendendo essas coisas. Essas coisas, elas são necessárias? São. Mas, não adianta você saber fazer tudo isso. Se a coisa mais importante do jogo que é trocação de tiro, você não sabe fazer. Porque no final, o CS é um jogo de tiro. E somente, cara... Vou falar na moral mesmo. Muita gente não vai gostar. Só cara ruim que valoriza o que é inútil. Entendeu? Só cara ruim que dá atenção pra coisa que não serve pra nada. Pra coisa que não ajuda em nada. Entendeu? Desculpa por falar isso, mas é a verdade. A verdade dói. Igual quando eu penso na morena. Dói também. Esse daí foi o vídeo ensinando pra vocês. Coisa básica pra você trocar um tirão honesto. Eu posso fazer uma mais aperfeiçoada aí. Mas, é isso, cara. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal pra você conseguir abrir duro e dar firme. Pra gente alcançar 30 mil inscritos aí com o Deus Pé na Porta. E no futuro, alcançar a famosa meta de bater 100k de inscrito, cara. Eu confio que eu vou conseguir. Eu preciso ajudar de vocês, cara. Então, manda esse vídeo pros seus amigos aí, velho. Na moral mesmo. Manda pra todo mundo. Vamos ajudar o Tareba? Ajuda naquele naipão? Naquela crocância toda? E me segue lá no Instagram também, rapaziada. Me segue no Instagram. Pra ajudar o Instagram a bater 10 mil seguidores. E se inscreve no canal de vlogs. Pra poder chegar chamando com o Deus Pé na Porta. Porque um dia eu vou ficar rico. E eu vou pra Disney sapecar a porrada do Mickey. É um sonho de infância. Eu não gosto dele não, tá? Mas beleza, rapaziada. Tamo junto de mais. E é nóis, família. E é nóis, família.